Cara, mil desculpas pela demora Semana que começou meio terrível Bom, o problema que você tinha era na casa 12 e 13 Quando dava o band, tá corrigido Música Música Acho que é isso, Du Dá uma olhada aí, vê o que você acha E amanhã eu dou mais uma checada na regulagem Porque o tempo deu uma mudada boa, né? Esfriou bem Que eu acho que dá pra mexer alguma coisinha Aí eu já aproveito que ela tá aqui E dou uma olhada, tá bom? Abraço meu e desculpa a demora de novo